Como combater tiriça ou amarelão usando chá natural, chá caseiro. Esse é o picão, isso é recomendado. Criança nasce com amarelão, com tiriça. Às vezes vai no médico, o médico até recomenda alguma coisa para tomar. Um lezão passou lá atrás, o traseiro dela aqui. Aí recomenda, né? Aí recomenda, né? Pega isso aqui, tira um lezão, melhor seco, tem que tirar e secar. Vê que vai ganhar criança aí, igual a mulher que vai ganhar criança, né? O que você faz? Você tira e seca e depois faz a cunzinha, coloca na bacia e dá o banho na criança e dá uma colherzinha para beber. Não tem tiriça, não tem amarelão, não cura, tá? Esse aqui, ó, picão. Ó, picão. Meu pé de picão eu derrei de casa, ó. Ó. Derrei de casa, ó.